Olá, meu nome é Tamina Batista, sou estudante de psicologia e, orientada pela professora Lívia Campos, desenvolvi a pesquisa Interfaces entre Gênero e Psicanálise, Masculinidades, Sofrimento Psíquico e Violência. Afim de contextualizar, a gente tem que o homem contemporâneo é permeado por diversos questionamentos e reflexões sobre a masculinidade hegemônica, que é resultado de uma cultura patriarcal. Esses questionamentos, inicialmente, foram impulsionados pelo movimento feminista. Do qual tiveram diversos motivos para surgir, inclusive os altos índices de violência contra a mulher. Além disso, pontua-se essa reformação da masculinidade, vista como necessária, diante os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021, que traz que 91,3% das vítimas de morte violentas intencionais são do sexo masculino. Percebe-se, então, uma relação não saudável da subjetividade, pontando, inclusive, para um déficit narcísico dos ideais de masculinidade, vendo, inclusive, a violência até como uma tentativa de resgate identitário. Sendo ativo dessa pesquisa, foi investigar o lugar que a violência possui na constituição das masculinidades, no contexto dos processos de subjetivação dos homens. Para o método, tem-se que, primeiramente, a pesquisa de caráter qualitativo exploratório, da qual foi baseada nos princípios metodológicos da análise do discurso, articulada com as contribuições teórico-metodológicas da psicanálise, que foi ponto de partida para analisar os dados coletados por meios de entrevistas semi-estruturadas, que foi realizada com cinco homens cisgêneros e heterossexuais entre 18 e 60 anos. Afim de organizar os resultados e realizar uma discussão, dividimos em dois eixos. O primeiro eixo é a naturalização da violência. É uma vontade instintiva, sim. Eu acredito que seja nesse método de você querer bater em outro homem. Essa frase, no título desse eixo, é de um dos participantes que realizou a entrevista. Ela foi muito marcante e, por isso, colocamos ela no título. O outro eixo é a ausência de lugar diante das crises contemporâneas das masculinidades. De forma geral, então, pontuou-se manifestações das relações de poder, tanto entre homens quanto direcionadas as mulheres. Além dessa manifestação, tornar mais permissível a expressão de sentimentos, em especial a raiva. Isso, inclusive, e principalmente, em diversos contextos onde gera uma pressão maior dos padrões hegemônicos. Além de ser, também, uma tentativa de resgate identitário frente às feridas narcísicas. Essas feridas narcísicas, inclusive, podem estar relacionadas com a crise da masculinidade. Visto que a masculinidade hegemônica, ela naturalmente gera um efeito de sofrimento no indivíduo, diante ele não conseguir alcançar o ideal hegemônico, o padrão mesmo. Então, além disso, essa crise tem também como efeito o sofrimento diante de uma identificação de culpabilização pela questão da masculinidade hegemônica, sendo essa culpa, inclusive, alimentada pela própria neurose do indivíduo, o levando para um não lugar. Por quê? A crise da masculinidade consiste nos questionamentos e reflexões existentes sobre o padrão hegemônico. E os homens não estão tão inseridos assim nesses debates, eles não participam dialogicamente disso para compreender melhor, para questionar junto e para entender todo o privilégio de forma muito clara. Sendo assim, ele acaba indo para um não lugar por perder o padrão do qual ele tinha como referência. Sendo assim, para as considerações finais, a gente tem que os objetivos da pesquisa, de uma forma geral, foram contemplados, assim como se pontua que a psicanálise pode contribuir muito nos processos de reflexão da subjetivação do indivíduo, de questionamentos, de enxergar essa subjetivação, juntamente elucidando toda a construção envolta nela. Além disso, pontua-se também a necessidade de espaços dialógicos entre os homens, para eles participarem mais ativamente desses debates sobre a masculinidade hegemônica. Além disso, a necessidade de novos estudos, tanto para compreender melhor a violência contra a mulher, como aprofundar-se mais no tema da masculinidade. Essas são algumas das minhas referências. Muito obrigada! Obrigada!